Uma equipe de seis especialistas em epidemias do Ministério da Saúde está em Recife, Pernambuco, para apoiar as autoridades estaduais e para acompanhar a situação dos casos de microcefalia no Estado. O Ministério também orienta as mulheres grávidas para a importância do pré-natal, que pode evitar riscos para as mamães e para os bebês. Em relação às mulheres que hoje estão grávidas, primeiro, que elas realizem o pré-natal, indo a todas as consultas, fazendo todos os exames que são recomendados por seu médico. Não usem qualquer tipo de medicamento que não tenha prescrição, que não tenha recomendação médica. Abstenham-se de usar álcool, cigarro, outras drogas que eventualmente podem ser risco para o seu bebê. E evitem contato com pessoas doentes que podem estar com febre, com alguma vermelhidão no corpo, alguma doença que possa ser transmitida. Também há uma preocupação em relação a doenças infecciosas que se protejam de mosquitos que eventualmente são transmissores de doenças também. Isso significa deixar janelas e portas de casa fechadas ou com telas de proteção, utilizar roupas com manga comprida, calças compridas, meias para proteger da exposição aos mosquitos e repelentes das áreas que ficarem descobertas.